Ficou faltando muito a defesa do Brasil, que jogou muito mal. Sem o Thiago Silva, a defesa se desorganizou tudo, não fez nada praticamente. O David Luiz entrava para jogar e a defesa ficava vazia, só com o Dante atrás, tentando marcar todo mundo. E o restante do time não voltava, igual o Fred, que ficava lá na frente parado o jogo inteiro. No meio do jogo, não dava para acreditar no resultado no intervalo. É, ninguém achava que ia ser assim, eu achava que até que o Brasil ia ganhar, mas tipo, 7x1, não tem como falar.